emissoras. O que é destaque nessa edição. Ministério Público Federal recomenda ao Governo do Estado que retire propaganda que contém a promoção pessoal. Secretaria Municipal de Saúde registra mais de vinte suspeitas de sarampo em Manaus. Governo do Estado garante continuidade das obras de duplicação da M setenta. Suspensas viagem de ônibus entre Manaus e Labre. Fechos da BR trezentos e dezenove estão intrafegáveis. Vacina da febre amarela passa a ser recomendada para todo o Brasil. Banco Central deve anunciar hoje novo corte da Selic e juro pode atingir mínima histórica. Aqui rejeita recurso contra a decisão do STF que permitiu prisão após segunda instância. Procuradora-geral da República inclui depoimento de doleiro em inquérito da Lava Jato que investiga Temer, Padilha e Moreira Franco. Acidente de ônibus deixa dezenove mortos e dezenas de feridos nas Filipinas. Israel admite ataque aéreo contra reator sírio. PM suspeito de envolvimento em desaparecimento de três jovens sem prisão rebogada. Corpo em decomposição encontrado no bairro da raiz com marcas de cortes de faca. Em acerto de contas homem é morto com quarenta e cinco tiros na Alameda Cosme Ferreira. É o Jornal da Manhã que começa agora. Cinco e quarenta e nove. Se é machete, se é machete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Céu limpo com períodos de nublado e com pouca probabilidade de chuva e a previsão do sistema de proteção da Amazônia. O clima tempo fala na probabilidade de noventa porcento para chover dez milímetros. Manaus teve uma terça-feira de muito calor com os termômetros esbarrando nos trinta e quatro graus e hoje a máxima não deve ultrapassar os trinta e dois graus centígrados. Vinte e cinco graus no momento aqui no sítio histórico da cidade com noventa e cinco por cento de umidade no ar. Os ventos estão com seis quilômetros hora de velocidade. Quarta-feira, vinte e um de março. Chegamos aos oitenta dias do ano e faltam duzentos e oitenta e cinco para terminar dois mil e dezoito. Dia de São Nicolau de Flu. É também o dia mundial da infância na astrologia primeiro dia diário. Início do horóscopo segundo os signos do zodíaco. É o dia internacional da astrologia. Dia mundial da floresta, dia mundial da árvore. Dia mundial da poesia. Dia internacional da síndrome de Down e o dia internacional da eliminação da discriminação racial. Esse dia também marca o massacre de em Jonesburgo na África do Sul no qual negros e negras de diversas idades foram assassinados em compaixão sem compaixão durante o regime do apartheid. O rio negro não subiu nem desceu. Seu nível em relação ao mar continuava ontem vinte e quatro metros e cinquenta e um centímetros. São normais operações de pousos e decolagens no aeroporto Eduardo Gomes. Registros da história. Mil oitocentos e cinquenta e sete. Um sismo em Tóquio, Japão causa a morte de mais de cem mil pessoas. Mil novecentos e dezoito primeira guerra mundial. Início da segunda batalha do Somme. Início da ofensiva alemã da primavera que duraria até dezessete de julho. Operação Michael que trouxe poucos resultados positivos finalmente silhou a derrota do império alemão. Mil novecentos e trinta e dois foi criada no Brasil a carteira de trabalho pelo governo de Getúlio Vargas. Mil novecentos e sessenta e cinco Martin Luther King lidera três mil e duzentas pessoas no início da terceira e finalmente bem-sucedida a marcha pelos direitos civis de Selma até Monte Gomerino, Alabama. Agora cinco horas e cinquenta e dois minutos em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia ouvintes. Já vamos às ruas da cidade e onde está o repórter Alberto Peregrini. Peregrini bom dia. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini nos chama atenção um homem que foi morto com quarenta e cinco tiros na Alameda Cosme Ferreira e a que horas aconteceu isso? Pois é Paulo Guerra, foi na madrugada de três horas na madrugada de hoje quando o o homem Paulo Guerra aparentando vinte e cinco anos de idade aproximadamente foi assassinado com quarenta e cinco tiros. Foi no conjunto João Bosco, João Bosco que fica bem em frente ao pronto-socorro João Lúcio na Alameda Cosme Ferreira. Paulo Guerra, as primeiras informações ao conta de que ele estava dirigindo um carro modelo Voyage quando apareceram homens e um outro carro que o trancaram e pediram pra ele sair do carro e quando ele saiu ele foi executado com quarenta e cinco tiros espalhados pelo corpo. Seria um acerto de contas Alberto Peregrini. A polícia trabalha com essa linha de investigação, aliás, é a principal linha até o presente momento já que Paulo Guerra e ouvintes, nada foi levado da vítima. Cinco horas e cinquenta e três minutos em Manaus, o corpo de um homem de composição também foi encontrado no bairro da Raiz Peregrini. Ele estava dentro da casa onde morava, Paulo, e o corpo tinha três perfurações da faca e afundamento de crânio, algum objeto foi eh usado para dar uma cacetada aí na cabeça do homem que foi encontrado morto Paulo e o departamento de perícia técnica científica que esteve no local calcula que o homem deve ter sido assassinado no domingo. Alberto Peregrini há uma possibilidade de que o transporte especial venha a a paralisar isso, Peregrini? É sim, Paulo, eles estão aí reivindicando eh o passe livre, né? O sindicato não aceitou a decisão aí do Sinetran de né? De retirar o passe livre dos trabalhadores do transporte especial. Eles estiveram ontem na Câmara Municipal e muita eh muita manifestação foi feita por lá lideradas pelo presidente do sindicato do transporte especial William Enoque e a possibilidade de paralisação, Paulo, está marcada para o próximo dia cinco se não houver nenhuma eh decisão favorável ao pedido deles. Eles não estão reivindicando o direito adquirido que eles já vinham usando que era o passe, né? O passe livre nos ônibus convencional, no ônibus rodoviário. Isso foi retirado por parte do Sinetran e eles prometem paralisar o sistema que tem aí aproximadamente mil e trezentos carros rodando eh levando e e trazendo os trabalhadores do distrito industrial. Sem dúvida alguma há de se tomar uma providência, há de se se compor eh para que essa paralisação não venha a ocorrer, não é, Peregrine? Pois é, Paulo, e segundo o William Norte, eles querem fazer tudo dentro da legalidade, já foram ao Tribunal do Trabalho, a greve marcada para o dia cinco, não tem nada de surpresa de pegar o trabalhador de surpresa, eles querem realmente continuar com o seu direito, porém, se não tiver esse direito, eles, se tiver esse direito retirado, eles vão aí, Paulo, fazer uma paralisação no sistema. E enquanto isso, a as crianças, adolescentes, enfim, o as escolas de Manaus continuam paralisadas, fechadas por conta da paralisação aí dos professores, é um impasse que prossegue, não é, Peregrine? É, Paulo, um verdadeiro absurdo, né? Os trabalhadores aí, os professores eh querendo aí a sua demanda merecida, o aumento merecido e enquanto isso, enquanto esse aumento não vem, enquanto as reivindicações eh que são feitas não são atendidas, quem paga, né, Paulo, eh, popularmente dizendo, quem paga o papo é o aluno, que vai ter aí as matérias eh né, atrasadas, o bimestre vai ficar atrasado, já tá, já ficou, né, tudo atrasado aí e vamos ver como é que vai ficar essa situação aí, enquanto isso, as crianças, os adolescentes estão sem aula. A reposição das aulas deverá ser feita, sem dúvida alguma, isso vai eh demandar o mês de dezembro todo, sem dúvida alguma, se essa situação não foi resolvida o quanto antes, Peregrine. Pois é, Paulo, né? E no fim da conta, como nós já comentamos, quem vai pagar o pato é o aluno. Transporte coletivo, Peregrine, sem a normalidade, não é? Sem a normalidade, Paulo, conforme, né, a tua recomendação, que nos pede toda a madrugada aí, que a gente tem a nossa primeira reunião de pauta, nós já passamos sim, Paulo, a frente da empresa União Cascavel, tudo tranquilo, a saída dos ônibus, dá-se de maneira eh ordeira, tranquila nesse exato momento, bem como na global e temos informação também da líder e tá tudo tranquilo com toda a frota na rua, a frota do horário já saiu eh sem maiores eh consequências, Paulo. Daqui a pouco o Alberto Pelegrini vai voltar e conta tudo que aconteceu nas últimas horas na cidade, bom trabalho pra você. Muito bem, Paulo, daqui a pouco a gente destaca sim, que houve mais um assalto a ônibus e a polícia conseguiu prender os assaltantes, foi nas proximidades da arena da Amazônia, os bandidos tentaram assaltar aí motorista e o cobrador, mas a polícia chegou junto e conseguiu prender o bandido. Daqui a pouco mais detalhes dessas idiotas ocorrendo. Cinco horas e cinquenta e sete minutos. A agência reguladora dos serviços públicos concedidos do estado do Amazonas autorizou a paralisação temporária do serviço prestado por uma empresa de transporte rodoviário intermunicipal que atende o percurso Manaus-Lábrea e Lábrea Manaus devido as más condições da BR trezentos e dezenove. A Aruanã Transportes tem as viagens programadas para terça, quinta e sábado saindo de Manaus às quinze e de Lábrea às doze horas. No último sábado a empresa realizou a última viagem com destino a capital que durou quarenta e sete horas o equivalente a quase dois dias de viagem devido às dificuldades encontradas nos trechos dos quilômetros trezentos e sessenta a quatrocentos e vinte quatrocentos e setenta quinhentos e vinte e do quinhentos e sessenta até próximo da comunidade realidade. Marielle presente hoje e sempre. Essa foi a mensagem que marcou o ato em memória da vereadora Marielle Franco Lupsal, assassinado no dia quatorze deste mês no Rio de Janeiro e que uniu cerca de cem pessoas nesta terça-feira. Mulheres, famílias, religiosos e entidades receberam na ação realizada no Largo de São Sebastião. O ato iniciou por volta das dezessete anos com pronunciamento de membros de coletivos femininos. Acontece neste sábado o curso prático do Tribunal do Júri Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas. A capacitação tem inscrições abertas com valor de trinta reais para acadêmicos e sessenta para bacharéis. O curso terá participação do juiz Mauro Antônio e dos advogados criminalistas Josemar Bersói e Diego Gonçalves e do promotor de justiça Flávio Mota Moraes. De acordo com o diretor-geral da ESA Paulo Trindade o objetivo é oferecer capacitação para advogados acadêmicos e bacharéis em direito sobre o tribunal do júri e com eles e como ele se procede na prática forense. Duas vírgula oito toneladas de produtos impróprios para o consumo foi apreendido nesta terça-feira em um estabelecimento situado no bairro Monte das Oliveiras. Os produtos estavam vencidos sem o acondicionamento adequado não tinham a rotulagem necessária. A operação alimento controverso foi realizada pela agência de defesa agropecuária e florestal do estado órgão integrante da Secretaria de Estado de Produção Rural junto a delegacia especializada em crimes contra o consumidor da Polícia Civil. Segundo a DARF o estabelecimento foi interditado e voltará a funcionar se os proprietários atenderem aos requisitos impostos pelo órgão fiscalizador. Foram apreendidos produtos de origem animal entre eles queijo, presunto, queijo ralado, calabresa, apresuntado, bacon, fiambre, mortadela, tender, salame e outros. Informações com o repórter José Alberto Zeguideg. Muito bem, Paulo Guerra, o prefeito Beto D'Angelo realizou na última segunda-feira em Brasília a assinatura do tempo de compromisso junto ao Ministério da Educação para implantação do curso de medicina em Manacaburu. Um sonho que antes parecia distante, agora está concretizado e agora o município está apto a receber este curso que com certeza será uma grande oportunidade para os jovens manacabruenses que sonham em graduar-se nessa área. O prefeito aproveitou para agradecer e parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação, SEMED e Secretaria de Saúde do município e Ascensa que se empenharam para cumprir todos os requisitos solicitados pelo MEC para a implantação do curso. Os secretários Raimundo Conde da Educação e Adaroposto da Saúde fizeram parte da comitiva do prefeito em Brasília para acompanhar a cerimônia de assinatura do termo de compromisso. E aqui Manacaburu, subsecretário de Educação, professor José Carlos Amaral, realizou nesta terça-feira a entrega de notebooks para os secretários de escolas municipais que ainda não tinham essa ferramenta indispensável nas secretarias das escolas. Amaral disse que após um levantamento no setor de estatística e lotação, descobriram que tais profissionais ainda não tinham o computador e o investimento é primordial para melhorar e facilitar os trabalhos nas secretarias. Os secretários agradeceram a iniciativa da secretaria de educação e disseram que vai melhorar em cem por cento o andamento dos trabalhos administrativos e principalmente no cadastro anual do censo escolar. De Manacaburu Zegdeg para o Jornal da Manhã. O Ministério Público Federal recomendou ao governador Amazonino Mendes que retire toda a publicidade institucional que contém as expressões amor a causa pública arrumando a casa ou qualquer outra variação. A recomendação orienta que o governador adote medidas para restringir a publicidade institucional com possível conteúdo de promoção pessoal durante o período eleitoral deste ano sendo admitida apenas a propaganda que se limite a identificar o bem público. O Ministério Público Federal cita na recomendação que o Poder Executivo Estadual vem divulgando publicidade institucional com o slogan amor a causa pública expressão intimamente ligada ao mote de campanha do atual governador na eleição suplementar de dois mil e dezessete em detrimento dos símbolos oficiais e impessoais que devem pautar a administração pública. De acordo com a recomendação o governador não deve permitir incrementos para a publicidade institucional até o fim do primeiro semestre deste ano para que a administração não tenha gastos maiores que a média gasta com publicidade nos primeiros semestres dos anos de dois mil e quinze dois mil e dezesseis e dois mil e dezessete. Os três meses anteriores ao pleito deste ano o governador não deve autorizar ou permitir a veiculação de nenhuma publicidade institucional qualquer que seja o seu conteúdo salvo em caso de grave e urgente necessidade. Nesse caso deve buscar autorização prévia da justiça eleitoral para a divulgação. Em relação a recomendação do Ministério Público Federal secretário de Estado de Comunicação Célia Alves Rodrigo Júnior informa que em nenhum momento os dois termos foram utilizados para promoção pessoal do governador Amazonino Mendes. Pelo contrário diz ele representam a linha de trabalho do novo governo que pauta o serviço público e o respeito aos amazonenses. Desta forma o atual governo não deixará de fazer o que precisa ser feito para arrumar a casa e não vai abrir mão do amor a causa pública que é o que move o governador a trabalhar no seu quarto mandato. Mesmo tendo absoluta certeza de que não se trata de promoção de cunho pessoal o governador vai atender a recomendação dentro do princípio do bom relacionamento com os poderes como sempre manteve. Assim o governo deixará de adotar nas próximas campanhas publicitárias bem como nas assinaturas de todo o seu material de divulgação institucional os termos amor a causa pública e arrumar a casa. Polícia. Polícia. Policiais militares da segunda companhia interativa comunitária registraram na tarde de ontem uma tentativa de homicídio na avenida São Pedro, bairro Morro da Liberdade. O atirador não acertou o alvo segundo informou o tenente Siqueiro Lobo, supervisor da área. De acordo com ele um homem desconhecido desceu de um táxi modelo Prisma e atirou em direção ao homem que estava em um bar na avenida. Todos os disparos pegaram em uma parede. A suspeita de que seria uma execução. De acordo com o tenente o alvo não foi identificado pela guarnição e nenhum morador da região quis falar sobre o assunto. No entanto o policial acredita que a tentativa de execução seria contra alguém do grupo de Luiz Eduardo Balheiro da Silva Dentinho de trinta e nove anos morto no mesmo rua em junho de dois mil e dezessete. O juízo da terceira vara do tribunal do júri do Amazonas revogou as prisões preventivas de seis policiais suspeitos de envolvimento no sumiço de três jovens durante uma abordagem no bairro Grande Vitória na madrugada do dia vinte e nove de outubro de dois mil e dezesseis. A informação foi confirmada pelo tribunal de justiça nesta terça-feira. Alex Júlio Roque vinte e cinco anos Rita de Cássia Castro da Silva dezenove anos e Weverton Marinho Gonçalves de vinte e um desapareceram após uma abordagem policial. Ao todo oito policiais foram indiciados por triplo homicídio e ocultação de cadáver. De acordo com o tribunal a justiça entendeu que não havia mais os requisitos legais para manutenção da prisão preventiva e revogou com a determinação de monitoramento por meio de tonozeleira eletrônica. Os três desapareceram da madrugada do dia trinta de outubro de dois mil e dezesseis após a abordagem de policiais no bairro Grande Vitória. Eles voltavam de uma festa um vídeo registrado por uma câmera de segurança flagrou a ação dos PMs. E agora. Seis horas e vinte e dois minutos em Manaus. Alberto Pelegrini traz as últimas informações da noite e madrugada. Muito bem, muito bem Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã antes dizendo Paulo Guerra que trânsito tranquilo, semáforos funcionando onde a unidade externa do Jornal da Manhã passou nessa madrugada e começo de manhã. Alameda Costa e Ferreira em toda a sua extensão até a chegada aqui da rotatória do Coroado, bem como a Avenida Grande Circular também com trânsito tranquilo e semáforos funcionando. Paulo Guerra Transporte Coletivo, Terminal três, Terminal quatro e Terminal cinco também visitado pela nossa unidade externa, o Irivi do Transporte Coletivo tranquilo até o presente momento. Não temos problema no transporte rodoviário nesse começo de manhã. pronto, socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu uma pessoa vítima de agressão física, foram várias cacetadas na cabeça e uma cacetada na costela que quebrou dois, dois ossos da costela do homem agredido. As primeiras informações dão conta, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, de que a vítima era uma das pontas de um triângulo amoroso que vinha se desenvolvendo na área do bairro Jorge Teixeira. As primeiras informações dão conta de que esse homem que apanhou seria marido de uma mulher que mantinha um relacionamento extra conjugal com outro homem da área. O marido foi tomar satisfação e acabou apanhando as palavras. Há quem há quem diga que a própria mulher, a mulher dele foi quem deu o cacete para o amante bater no marido. Depois de algum tempo, Paulo Guerra já foi ao pronto socorro, tá lá por perto e há quem diga que ela já foi perdoada. Mas é isso aí, o perdão existe para ser dado e o amor existe, por mais que existe aí também, Paulo Guerra, triângulos amorosos. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma situação diferente, outro triângulo amoroso, um homem mantinha um relacionamento com a esposa e com a sogra. Isso aconteceu também, Paulo Guerra, na área da zona leste da cidade, no bairro Cidade de Deus. Um homem casado com uma mulher de vinte e cinco anos de idade, estava se relacionando com a sogra de quarenta e dois. Muita confusão, Paulo Guerra, houve também ameaça de morte, houve também agressão, já que os cunhados entraram na briga e tentaram bater no homem também. Resultado da confusão, o homem já, já noticiou, já declarou que vai deixar a novinha, vai deixar a esposa para ficar com a sogra de quarenta e dois anos de idade, o fato deu-se no bairro Cidade de Deus, é uma das poucas vezes que eu vejo trocar o velho, né, trocar a nova pela velha. A velha levou a melhor e ficou com o marido, tomou o marido da filha, uma pouca vergonha no bairro Cidade de Deus. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, localizado no coração da zona leste da cidade, um homem que foi barbaramente agredido a murros, chutes, socos e pontapés, o fato deu-se, Paulo Guerra e ouvintes no bairro Tancredo Neves, as primeiras informações, não conta de que esse homem havia roubado um celular e apanhou e apanhou muito logo após a chegada da polícia, ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. O ônibus do transporte coletivo foi assaltado a noite de ontem por volta de vinte e três horas, tudo aconteceu na avenida Constantino Nelly por volta de vinte e três e dois minutos, como já disse, e o ônibus da linha duzentos e nove estava sendo eh seus passageiros e motorista estava sendo assaltado, ônibus da linha duzentos e nove, até que chegou os policiais da décima segunda SICOM e fizeram abordagem e prenderam os dois bandidos que estavam usando arma simulacro, ou seja, há uma falsa para cometer esse assalto na linha duzentos e nove do transporte coletivo da cidade de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, Robson da Silva Vieira de vinte e cinco anos, José Augusto Coelho do Carmo de dezenove, foram presos por integrarem uma quadrilha especializada em desmanche de moto, tudo aconteceu lá no bairro Novo Israel, um adolescente, uma adolescente também foi apreendida lá por envolvimento nessas ações criminosas, foi aí um mais um trabalho da polícia tirando dois bandidos de circulação na área de roubo de moto lá do bairro Novo Israel, um verdadeiro desmanche, essas motos que são tomadas de assalto, dificilmente são recuperadas e levadas aí pra desmanche e com certeza esse desmanche aí da área do bairro Novo Israel já foi, essa quadrilha já foi desarticulada. Paulo Guerreiro e ouvintes do Jornal da Manhã, homens entraram, entraram em uma casa, três homens entraram em uma casa e fizeram aí a limpa numa casa na área da zona leste da cidade. Eles roubaram uma geladeira, um fogão, um micro-ondas, um liquidificador, um notebook, um iPhone e uma bolsa. Isso em plena luz dos dias. Eles fugirem uma picapa estrada de cor laranja e uma moto bis preta de placas não identificadas. É uma situação aí, a família já fez o boletim de ocorrência e tá tentando aí eh ver se consegue reaver os seus pertences e ver os bandidos eh presos lá na área da zona leste da cidade. E mais Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, polícia na rua, os policiais da ROCAM, apreenderam quantidade em droga ainda não revelada e prenderam também o traficante de drogas, suspeitos aí que estavam também prontos para cometer assaltos na cidade. Mais uma ação da ROCAM, mais uma ação dos policiais da ROCAM nas ruas da cidade. que é agora. As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas vinte e quatro horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, lamentável, um encontro macabro aconteceu no bairro da Raiz. O senhor de sessenta e dois anos de idade, o corpo dele foi encontrado dentro da casa onde ele morava com três perfurações a faca e afundamento de crânio. Ele levou uma paulada na cabeça antes de morrer. As primeiras informações dão conta Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã de que o crime ainda é um mistério para a polícia. Ninguém sabe, ninguém viu quem entrou ou por que matou esse senhor de sessenta e dois anos de idade. As primeiras informações do Departamento de Penícias Técnicas Científicas levam a crer que o homem deve ter sido assassinado no domingo e fora encontrado somente no dia de ontem. Lamentável, o corpo jogado na casa, tinha marca de sangue eh em vários cômodos na casa, nas paredes, também em objetos havia marca de sangue e o homem com cheio de hematomas pelo corpo, além de três perfurações a faca e afundamento de crânio aí devido a possivelmente uma paulada na cabeça. O fato deu, se repito, no bairro da Raiz. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, o homicídio, uma execução aconteceu no conjunto João Bosco, no bairro, no no bairro do Coroado, esse conjunto João Bosco, pra quem não sabe, fica bem na frente do do pronto-socorro João Lúcio, na Alameda Cosme Ferreira, Paulo Guerra e ouvintes, a vítima, o homem tinha aproximadamente vinte e cinco anos de idade e estava em um voyage branco, testemunhas afirmam, esse carro foi trancado por um outro veículo e apontando arma para a vítima, pediram pra ele descer do carro e na hora que desceram, dispararam aproximadamente quarenta e cinco tiros no corpo da vítima que morreu na hora. A polícia militar rapidamente chegou ao local, bem como o departamento de perícia técnica científica, fizeram os primeiros eh procedimentos no local do crime, logo após o carro-tumba do Instituto Médico Legal, levou o corpo da vítima até a sede OIML. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e dois, cinquenta e dois exames de corpo de delito, mas Paulo Guerra continua a polêmica, continua a polêmica em Manacapuru, no final de semana o homem morreu por agressão física, testemunhas afirmam que o homem foi morto pela polícia, por policiais que o mataram a golpes de cacetete lá na área, no estacionamento da rodoviária, onde as pessoas se reúnem lá para fazer aquele som paredão, a polícia foi ao local, parece que o homem se deitou no capu do carro, eh, ficou lá na frente da viatura e os policiais o mataram. Há uma outra versão também da polícia de que não foi eles, foram populares, mas a polêmica está no ar, as testemunhas estão afirmando de quem matou o homem lá em Manacapuru no final de semana foi a polícia, então tá aí, as investigações já estão em curso pra saber quem matou esse homem, eh, quem matou esse jovem que tá revoltando os moradores da princesinha do Solimões, a cidade de Manacapuru, o Instituto Médico Legal, realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e três, cinquenta e três exames de corpo de delito, e essas foram as notícias da noite e madrugada, a reportagem foi de Alberto Pelegrini, para o Jornal da Manhã. Loteria. A dupla cena acumulou nas duas faixas, no concurso mil setecentos e setenta, primeiro sorteio, dezenas trinta e três, trinta e quatro, trinta e oito, trinta e nove, quarenta e nove, e cinquenta, no segundo sorteio, doze, dezoito, vinte e um, vinte e oito, quarenta e três, e quarenta e oito. A Kena também acumulou no concurso quatro mil seiscentos e trinta e quatro, dezenas sorteadas zero cinco, zero seis, dezessete, vinte e oito, e cinquenta, cento e vinte e duas apostas com a quadra, cada uma leva dois mil novecentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos. O Terno teve seis mil novecentos e quinze ganhadores com premiação e premiação individual de setenta e nove reais e oito centavos. A time Mania no concurso mil cento e cinquenta e oito também acumulou, dezenas sorteadas zero nove, vinte e um, vinte e dois, trinta e um, quarenta e quatro, cinquenta e cinquenta e oito, seis números, vinte e seis mil quatrocentos e trinta e seis e trinta e dois para os apostadores foram quatro apostas com cinco, cento e cinquenta e quatro apostas, novecentos e oitenta reais e noventa e três centavos. Time do coração Barueri. Repetidas dezenas, zero nove, vinte e um, vinte e dois, trinta e um, quarenta e quatro, cinquenta e cinquenta e oito. Dois apostadores, um de Regente Feijó em São Paulo, eh vão receber três milhões, duzentos e quatorze mil, quinhentos e dezesseis reais e dezenove centavos, porque acertaram as dezenas do concurso da Lotomania mil oitocentos e cinquenta, zero nove, quatorze, vinte, vinte e sete, trinta e sete, trinta e oito, quarenta e e seis, cinquenta, meia quatro, setenta, setenta e um, setenta e dois, setenta e três, setenta e cinco, setenta e seis, oitenta e dois, oitenta e três, noventa e dois e noventa e nove. Repetindo, os apostadores são de Regente Feijó e eh de São Paulo e também da capital, cada um recebe mais de três milhões de reais. Dezenove números, foram oito apostas, cada uma leva quarenta e três mil cento e quarenta reais e oitenta e nove centavos. Dezoito acertos, cento e dezoito apostas, o prêmio mil oitocentos e vinte e oito reais e um centavo. Seis horas e trinta e oito minutos em Manaus. Esportes. A Federação de Futebol do Estado do Rio anunciou a suspensão do árbitro Leonardo Garcia Cavaleiro que apitou a partida entre Vasco e Botafogo no último domingo por tempo indeterminado. A suspensão acontece por conta do erro de Cavaleiro ao não expulsar o atacante Rildo do Vasco em dividida que fraturou a tíbia e a fíbula do meia João Paulo do Botafogo. A procuradoria do TJD do Rio entrou com pedido de suspensão preventiva de Rildo por conta do lance mas o pedido foi negado. O jogo de ontem pelo campeonato paulista São Paulo dois São Caetano zero. Pois São Paulo se classificou para as semifinais do campeonato. No campeonato Gaúcho, Caxias dois, Avenida também dois. Copa do Nordeste. Globo dois ABC um. Bahia cinco altos do Piauí dois. TSA um Ceará um. São eh Salgueiro zero, Sampaio Correto também zero. Jogos de hoje. Campeonato paulista de nove e trinta Santos e Botafogo. As vinte e uma e quarenta e cinco Palmeiras e Novo Horizontino. No campeonato Carioca as vinte e uma e quarenta e cinco horário de Brasília, Vasco e Botafogo. No campeonato Gaúcho volta o clássico as vinte e uma e quarenta e cinco internacional e Grêmio. E no campeonato mineiro as vinte e uma e quarenta e cinco Tupi e Cruzeiro. Comitê de política monetária se reúne e divulga a decisão a respeito da taxa básica de juros da economia às dezoito horas pela internet. Mercado aposta que a Selic passa de seis vírgula setenta e cinco por cento ao ano para uma nova mínima histórica de seis vírgula cinco por cento. Quase metade das câmaras de segurança da prefeitura do Rio localizadas no percurso de cerca de três quilômetros feito pela pelo motorista Anderson Gomes e pela vereadora Marielle Franco do PSOL antes de serem mortos no centro do Rio estavam desligadas. O carro dos criminosos que perseguiram o veículo onde a parlamentar estava passou por onze câmeras mas apenas cinco estavam funcionando. O secretário de representação no Paraná em Brasília Luciano Pisato morreu na madrugada de hoje aos sessenta anos. Ele sofreu um mau súbito por volta de uma e quinze no quarto do Hotel Nacional na capital federal. A informação da morte foi confirmada pela assessoria de imprensa da vice-governadora do Paraná Cida Borghetti do PP. Pisato acompanhava Cida em uma agenda na capital federal. O Supremo Tribunal Federal deve decidir nesta quarta-feira se mantém a proibição de doações ocultas para candidatos nas eleições. O tema já foi analisado em caráter liminar provisório em dois mil e quinze pela corte mas os ministros precisam tomar decisão definitiva sobre o caso. Desde o início deste ano o STF já realizou quatro julgamentos sobre normais eleitorais ou normas eleitorais cujos ajustes feitos para adequar as regras ao texto da constituição deverão ser aplicados na disputa deste ano. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que a vacina da febre amarela passa a ser recomendada para todo o Brasil. A medida foi tomada após o segundo ano de alta no número de casos da doença e com a maior proximidade do vírus nas zonas urbanas. Ah, o programa de vacinação chegará agora a alguns estados do Nordeste e parte do Sul e Sudeste que não faziam parte das áreas de recomendação. A ampliação irá ocorrer de forma gradual até abril de dois mil e dezenove de acordo com o programa previsto pelo governo. O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira que a intervenção federal na segurança pública do Rio receberá um bilhão de reais. Temer deu a informação ao ser questionado sobre o assunto na sede do Ministério das Relações Exteriores em Brasília, onde participou de um almoço com a delegação que acompanhou o presidente da Colômbia, o Emanuel Santos. Michel Temer vai se reunir hoje à tarde no Palácio do Planalto com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Conselhão. Durante o encontro deverão ser discutidas propostas para a segurança pública. Esta é a terceira vez que o presidente convoca o conselho desde que assumiu a presidência da república em maio de dois mil e dezesseis em razão do processo de impeachment de Dilma Rousseff. São esperados alguns ministros entre os quais Eliseu Padilha da Casa Civil Henrique Meirelles da Fazenda e Raul Jungmann da Segurança Pública. Seis horas e quarenta e cinco minutos em Manaus. Suspeito de ter provocado uma série de ataques com bombas em Austin nos Estados Unidos morreu na manhã de hoje após um artefato que ele transportava explodir dentro de um carro de acordo com a policial. Ele era perseguido por policiais em Austin quando a explosão aconteceu. O policial ficou levemente ferido no incidente. Em dezenove dias ataques com bombas mataram duas pessoas e deixaram moradores da capital do Texas amedrontados. O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy é interrogado hoje pelo segundo dia consecutivo sobre o suposto financiamento ilegal de sua campanha eleitoral de dois mil e sete com dinheiro do regime líbio na época governado por Muammar Gaddafi. Sarkozy chegou depois pouco depois das oito horas quatro horas no horário de Brasília o escritório central de luta contra a corrupção e as infrações financeiras e fiscais de Nanterre na região de Paris informaram Associated Press fontes próximas a investigação. Lideres da oposição venezuelana se reuniram ontem com o secretário geral da organização dos estados americanos Luiz Almagro em Washington para pedir sanções contra o país governado por Nicolás Maduro. Segundo Luiz Borges, chanceler do Frente Amplio e Carlos Vecchio, coordenador político do Partido Voluntar Popular, a oposição quer que os países do continente americano impõem sanções a funcionários corruptos do governo venezuelano ou que tenham cometido crimes como lavagem de dinheiro utilizando o sistema financeiro em países americanos fora da Venezuela. Luiz Borges afirmou que as sanções para impedir a circulação de capital provindo de da da corrupção seria um passo além para que os países do continente ajudem a estabelecer uma América Latina democrática. O presidente de Miamar que renunciou para descansar afirmou nesta quarta-feira mensagem da página do Facebook do gabinete da presença do país. A renúncia acontece depois que o governo da Liga Nacional pela democracia da vencedora do prêmio Nobel da Paz a ONG Sansu que admitisse que Raichin Kiao tinha viajado várias vezes para o exterior com o objetivo de submeter-se a tratamento médico. Pelo menos dezenove pessoas morreram nesta quarta-feira e outras vinte foram hospitalizadas por conta da queda de um ônibus em um barranco no centro das Filipinas em um acidente que está sendo investigado pelas autoridades. A tragédia aconteceu na madrugada na cidade de Sablayan a cerca de duzentos e cinquenta quilômetros de Manila capital do país. Israel admitiu hoje que atacou e destruiu em dois mil e sete um suposto reator nuclear secreto da Síria em uma operação aérea relâmpago contra o país vizinho. Durante a noite do dia cinco para o dia cedo setembro de dois mil e sete aviões da força aérea israelense atingiram e destruíram um reator nuclear sírio em desenvolvimento. O reator estava a ponto de ser concluído. A operação permitiu suprimir uma ameaça emergente para Israel e toda a região descomunicado do governo. Não havia muitas dúvidas sobre a participação de Israel no ataque contra a usina de Al-Qibar na província oriental de Ders-Ezor mas é a primeira vez que o país assume abertamente a responsabilidade por esse ataque. O Brasil tem novecentos e dezessete municípios em crise hídrica informou o ministro da integração nacional Helder Barbário ao participar do oitavo Fórum Mundial da Água. Esse número corresponde aos municípios que estão em situação de emergência por seca ou estiagem até o dia treze de março. O ministro destacou que a crise hídrica não é mais um problema somente do Nordeste onde estão a maioria das cidades. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o projeto que cria a política nacional de informações estatísticas relacionadas a violência contra a mulher. A proposta visa integrar as bases de dados dos poderes executivo, legislativo e judiciário com a finalidade de reunir, organizar, sistematizar e divulgar dados sobre condutas que causem morte, dando o sofrimento às mulheres. Embora tenha sido originária do Senado, a matéria foi alterada pelos deputados durante os debates na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e por esse motivo precisa ser analisada novamente pelos senadores. O objetivo do texto é fomentar a transparência, o monitoramento e avaliação de políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. A procuradora-geral da República, Raquel Doge, decidiu incluir ontem em um depoimento do doleiro Lúcio Funaro no inquérito que investiga o presidente Michel Temer e os ministros Eliseu Padilha da Casa Civil e Moreira Franco da Secretaria-Geral dentro da Operação Lava Jato. A inclusão foi autorizada pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, relator da Lava Jato no Supremo. O depoimento de Funaro incluído no inquérito trata da relação do doleiro com políticos do MDB. O inquérito aberto em março do ano passado com base na delação de executivos da Odebrecht busca indício de pagamento de propina pela empreiteira na Secretaria de Aviação Civil que já foi comandada por Padilha e Moreira Franco entre dois mil e treze e dois mil e quinze. No depoimento Funaro é relator do esquema relata que o ex-ministro Gedel Vieira Lima do PMDB da Bahia pediu a ele em dois mil e quatorze que retirasse um milhão de reais no escritório do amigo e ex-assessor especial do presidente José Iones em São Paulo e enviasse o dinheiro para Salvador. Iones por sua vez afirmou que mais de uma ocasião que Eliseu Padilha pediu a ele em dois mil e quatorze para receber um documento em seu escritório. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal rejeitou ontem recurso apresentado contra a decisão de dois mil e dezesseis na qual a corte permitiu o cumprimento da pena de prisão após uma condenação em segunda instância. O recurso chamado embargos de declaração foi apresentado no último dia quatorze buscava reverter o atual entendimento para que a execução da pena se iniciasse somente após o chamado trânsito em julgado ou seja a decisão definitiva na quarta instância da justiça o próprio STF. Edson Fachin rejeitou o recurso por considerar que uma eventual mudança nesse sentido só será possível em um novo julgamento da ação de mérito ainda a ser marcada pela presidente do STF Carmen Lúcia. Nessa decisão de mérito os onze ministros da corte deverão discutir de maneira mais aprofundada a questão. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira o Globo do Rio de Janeiro. Com um escândalo Facebook perde quase cinquenta bilhões de dólares em dois dias. Folha de São Paulo. Ministros isolam Carmen Lúcia e cobram debate sobre prisões após segunda instância. Reunião foi adiada. O estado de São Paulo. Temporal em São Paulo causa duas mortes queda de quarenta árvores e trava transitor. Canal central capital da república correio brasileiro. Com prisão de bispo Papa Francisco intervém na diocese de Formosa em Goiás. Valor econômico. Dólar supera três reais e trinta e bate máximo a dono na véspera de o Fé desse dia sobre juros. Estado de Minas. Vacinação contra a febre amarela será ampliada para todo o Brasil. Recife Jornal do Comércio. Venezuela da Calote no Brasil e o governo assume dívida. Fortaleza Diário do Nordeste. Prefeito de Tianguá no Ceará é afastado e vai haver nova eleição no município. Porto Alegre zero hora. No segundo dia da caravana pelo Rio Grande do Sul, Lula participa de ritual na Bahia e Ato em Santa Maria. Brasil econômico. Empregador que não enviar raiz até sexta deixará funcionários sem abono salarial. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Páscoa frustra trabalhadores temporários. A crítica. Ponta eleitoral, candidata de olho em quinhentos e dez milhões. Em tempo. Prefeitura reforça a segurança nas escolas. Termina que o Jornal da Manhã participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pelegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM Difusora FM Difusora FM Tchau, tchau.